A especulação imobiliária é um dos fatores indicativos de quais serão as regiões privilegiadas da cidade. A partir daí se dão os acordos com investimentos públicos, que decidirão quais lugares terão infraestrutura pública, como os eixos de transporte, e quais lugares padecerão com uma falta de estrutura, fundamental para seu desenvolvimento. Aos moradores dos territórios periféricos é negada uma cidade por inteira, quando é dificultado o direito ao transporte. Sem isso, não se pode exercer o direito ao trabalho, à saúde, à educação, à cultura e ao lazer. Ruas que não têm asfalto, ruas sem acesso algum, escadas enormes. Por que a gente não consegue pensar nessa acessibilidade inclusiva para todas as pessoas? Como que eu posso dar o direito à acessibilidade a um, tirando esse direito de outros? Os ônibus, por exemplo, observa a qualidade dos ônibus que circulam pelo centro e você observa a qualidade dos ônibus que estão dentro da periferia. Não há um olhar voltado para a mobilidade periférica de qualidade. Não há um olhar voltado para a mobilidade nas periferias. Jardim Helena, Vila Mara, aqui no Jardim Latena, são lugares que pedalam demais e deveria ter uma estrutura adequada para isso. Mas a gente não tem nem calçada, como eu estava falando. A gente caminha pela rua porque a calçada é pequena às vezes. As ruas são extremamente difíceis para andar de bicicleta, os carros não querem que você esteja lá. Você pega Goianás e não tem bicicletário. Passam ali 60 mil pessoas por dia. O acesso às oportunidades da cidade, seja para o trabalho, para a saúde, para o lazer, para a educação, necessariamente passa pelo transporte e pelas infraestruturas que cada região apresenta. A bicicleta é uma ferramenta de mobilidade inclusiva e acessível que passa pela construção de uma visão de cidade a partir da escala humana. Por que não tem dignidade no transporte público que é direcionado às periferias? Fazer com que o poder público se debruce para as questões que estão lá na periferia é um ato que só acontece quando essa comunidade, quando todos esses indivíduos estão engajados, buscando a mesma coisa. Quando eu trabalho, por exemplo, aqui na Cidade Nova, Itaim, na área mais central de São Miguel, no parque ou até em Hermenim, no Matarazzo, eu sempre utilizo a bicicleta para ir trabalhar com todos os perigos. Dá para existir carro? Dá para existir carro, mas as bicicletas também precisam ter o espaço delas assegurado. Investimento público e infraestrutura para a bicicleta também é promoção para a justiça social e direito à cidade. Investimento público e infraestrutura para a gente.